A Arruinar-nos a Arquiveira e o Canactro, que permite, com apetite, as madamas derram todas por cansar, os cavalheiros, com fronteiras, por um bocado entre casados, tens inúmeros, títulos, com apetite, és a sombra das meninas e a loucura dos banqueiros, sou formigueiros. Ah, formiga branca eu sou, ah, formiga branca eu sou, tenho velhos feministas pelos velhos guardeiros, e sempre há de um novo dor, e sempre há de um novo dor, ai, que eis o sentir, é possível, porque eis a ver, formigueiros, que há de sentir, apetite, e que há de ter, formigueiros, apetite, formigueiros, apetite, formigueiros, apetite, formigueiros, formigueiros. Não há chevo com dinheiro, nem rapaz, há quem não pite, são apetite, e que até que todas tremes quando habitem, brasileiro, são formigueiros. E é verdade que namoras do marido, a dona Brice, são apetite, tanto que anda preparando, mas há vários marmoleiros, são formigueiros. Ah, formiga branca eu sou, ah, formiga branca eu sou, houve horror das várias frites, houve rabos, cavaleiros, pois que mal não ele sou, pois que mal não ele sou, ai, que eis o sentir, apetite, e que eis o ter, formigueiros. Quero sentir, apetite, e que eis o ter, formigueiros, apetite, formigueiros, apetite, formigueiros, apetite, formigueiros, formigueiros.